Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo Duvalli. Direto de Brasília, a gente conversa agora com o economista Gustavo Duvalli. Ele fala sobre crédito, a importância do crédito para a economia brasileira. Olá amigos, um dos grandes impulsionadores do PIB e da atividade econômica de qualquer país, sem dúvida nenhuma, é o crédito, em especial o crédito bancário. O saldo total da carteira de crédito deve crescer 0,3% em abril, segundo a pesquisa especial de crédito da Federação Brasileira de Bancos. Assim, o ritmo da expansão anual da carteira deve acelerar pelo terceiro mês seguido, passando de 8,3% para 8,6%. É bom lembrar como a inflação beirando metade desse valor, o crescimento é um crescimento real, mostrando que o crédito está em expansão. No mês, essa pesquisa mostra que o crescimento deve ser puxado pelo crédito às famílias, mais 0,7%, que é, vamos dizer assim, o que impulsiona o mercado de crédito. A carteira com recursos livres deve crescer 0,6%. Liderada, outro dado importante, pelo financiamento de veículos, que tem se favorecido do processo de queda de juros, e além disso, do cartão de crédito à vista, nesse caso, impulsionado pelo consumo aquecido das famílias. Já a carteira direcionada deve seguir apresentando desempenho robusto de crescer 1% ao mês, novamente mostrando o avanço disseminado entre as modalidades. Com o resultado, o ritmo da expansão da carteira de pessoa física deve voltar a acelerar, passando de 10,1% para 10,8%. Esses dados são importantes para a gente fazer uma análise do que pode vir no futuro. E o futuro demonstra que, efetivamente, há um otimismo maior da sociedade, porque quando o crédito aumenta é porque o índice de confiança naquilo que pessoas vão receber no futuro será suficiente para pagar as contas. Então, tudo isso demonstra e tudo isso é consequência, sem dúvida nenhuma, do aumento do PIB, que deve crescer aí no primeiro trimestre de 2024, dada ainda não divulgado pelo IBGE. Por hoje é só, um grande abraço a todos e até amanhã.